Cheio de joias, empilho grana, foco no DIN, foda-se a fama Cheio de joias, empilho grana, foco no DIN, foda-se a fama Desde novinho sou sagacidade, vou contar DIN numa Maserati Desde novinho sou sagacidade, vou contar DIN numa Maserati Minha mãe vai me ver, passar na TV, viajo pra Europa pra fazer turnê Faço 30k, só de cachê, se peita meus cria, nós pega você Eu tô de lalaca, minha fiel, ela de Versace, bolsa da Chanel De cordão fininho, ela de Romanel, nós conta no DIN, no quarto de hotel Sou cria de Bell, da rua do meio, se norte pegar, te corta no meio De Nike no PR, aguai no cabelo, fiz pose pra foto, tô pink modelo Desde menorzinho, sou talento raro, trap em meu forroxo, eu sou o mais bravo Marrento é o caralho, eu sou posturado, com as melhores drips e o flow mais caro Bapeita minha gang, cortei pela esquerda, fuga na PM, eu tô de BM Frio em calculista, acelero na pista, só de ouvir meu nome, a limão já treme Só uso Nike, não uso Supreme, toda minha tropa porta Lala Gang Pusso congelado, relógio empossado, tô brilhando mais que minhas próprias correntes Mano, eu troco de rima igual troco de flow, deposto dos pulsos e pique gabigol Tu não dava nada, só me criticava e hoje acende o flash pra curtir meu show Hoje o jogo virou e a favela venceu, do dedo do meio pra quem desmereceu Traficando um hit, dominei minha city, menino prodígio apontado por Deus Transcrição e Legendas por Tiago tiesumbra Alors aアン, que pânque faz brilhando mais que noho e mais que no nosso super para o comer E aí